O Marco Luiz Lambert, do refrigerante Schuch, ele que foi o primeiro premiado na noite de hoje. Marco, como é a sensação, o sentimento e também a importância da empresa receber um prêmio, que foi um prêmio dentro de um contexto de uma pesquisa que o NUPES da Universidade de Santa Cruz do Sul realizou. Boa noite. Boa noite. É com muito orgulho que a gente recebe esse prêmio, que é uma pesquisa muito séria que é realizada aqui em Santa Cruz do Sul. E nós agradecemos o carinho da comunidade pela lembrança da nossa empresa, dos nossos produtos, e demonstrando que o nosso trabalho é sério e nos orgulha muito. Bem, e só para a gente falar, fala um pouquinho sobre o segmento que a empresa atua. Nossa empresa atua no segmento de bebidas, sucos, refrigerantes, refrescos, bebidas destiladas também, bisalcoólicas, né? E damos uma solução no segmento de bebidas.